Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando essa nossa semana, onde nós podemos ter essa oportunidade em estudar a Palavra de Deus. E espero ser útil apresentando aqui a Palavra de Deus e que Deus se agrade em abençoar, para que nós possamos compreender na nossa continuação, em nosso estudo, aqui no capítulo 25 de Gênesis. Mas para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração e convido você também a orar juntamente comigo. Querido Pai, obrigado, Seu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Seu Deus, pela Tua Palavra, pela Bíblia, pelos estudos aqui que nós estamos tendo. E as coisas que estamos aprendendo também aqui no livro de Gênesis, que o Senhor se agrade, Seu Deus, em continuar falando conosco e que o Senhor nos instrua, que o Seu Santo Espírito tenha total liberdade em falar aos nossos corações, usando também a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja também abençoando a cada um que está nos acompanhando nessas lives. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui em nosso estudo no livro de Gênesis. Aqui nós vamos adentrar hoje no capítulo 25. Na última live, onde nós estudamos sobre Gênesis, nós vimos ali o capítulo 24, onde Abraão, ele convoca o seu servo, pede para ele ir até Padã, buscar uma noiva para o seu filho, buscar Rebeca para Isaac. E ali nós vimos uma figura, uma tipologia. É um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Isaac representando a Jesus Cristo, o servo representando o Espírito Santo. E ali no capítulo 24, a gente vê bastante a atuação do servo, a atuação do Espírito Santo, vindo a este mundo, preparando uma noiva para levar até Jesus Cristo. Uma representação, então, ali que nós temos aqui no capítulo 24, é essa mensagem figurada para a gente. No capítulo 25, meus irmãos, nós vamos adentrar aqui. Qual que é o assunto que trata aqui no capítulo 25, os temas que nós podemos ver aqui? Quando você ler aí na sua casa, o capítulo 25, você vai notar que o capítulo 25, ele vai falar, mostrar que Isaac, ele é valorizado. Abraão, depois da morte de Sara, ele se casa com Quetura, tem filhos com essa mulher, mas ele valoriza o seu filho, Isaac, que é o filho da promessa. Então nós vimos ali que ele é valorizado, onde toda a herança é deixada para Isaac. As bênçãos ali que ele recebeu de Deus é passado para Isaac, para a formação da nação de Israel. Ainda nesse capítulo, nós vemos ali a morte de Abraão. Olha só, é relatado aqui o fim da história desse homem de fé aqui na terra, porque a sua história ainda continua no céu. Nós também veremos aqui, ou o capítulo retrata, na verdade, os descendentes de Ismael, e depois também retratam os descendentes de Isaac. E por fim, vai falar sobre Jacó e Esaú. Ali vai mostrar o nascimento dessas duas pessoas, Jacó e Esaú. E sobre aquela questão da refeição que Jacó, ele fez aquela bela refeição, e Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, porque ele nasceu primeiro, e ele desprezou ali, trocando por um prato de comida, trocando pela refeição. Então, esses assuntos são tratados aqui no capítulo 25. Meus irmãos, eu trouxe aqui um mapa só para ilustrar. Para ilustrar para a gente aqui a trajetória de Abraão. Olha só de onde ele percorreu neste mapa aqui. Neste mapa, nós podemos ver que Abraão, ele saiu, quando Deus chamou ele lá em Gênesis, capítulo 12, de Ur dos Caldeus. E a cidade, esse local de Ur dos Caldeus, fica bem aqui. Entre esses rios Tigre e Eufrates. E ali no Gênesis, capítulo 12, depois Abraão, ele obedece a Deus, partindo daquele local. E ele percorreu todo esse passo, essa linha que está em vermelho, onde é chamado de Crescente Fértil. Então, ele saindo daqui, percorreu até Padarã, e depois chegou até a terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. Depois ele desceu. Nós vemos ali no capítulo 12, 13, Abraão ainda descendo, com a sua esposa para o Egito. Mas depois ele volta novamente para a terra de Canaã. E este homem de fé, que nasceu lá em Ur dos Caldeus, ele morre agora aqui na terra de Israel, na terra de Canaã. E aqui o capítulo 25, ele mostra essa história para a gente, ao fim da jornada deste homem que Deus convocou para ser o pai, o patriarca da nação de Israel. Meus irmãos, mas nesse capítulo 25, nós temos grandes lições para as nossas vidas. Aqui, contando toda essa história, nessa narrativa, nós podemos ver uma grande lição, que fala sobre o velho homem, a velha natureza e o novo homem. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós temos as duas naturezas habitando dentro de nós. A velha natureza, que é carnal, inclinada para o pecado, e a nova natureza, que você ganhou, no dia em que você creu em Cristo Jesus. Ela é inclinada para obedecer a Deus, inclinada para estar em submissão ao Espírito Santo. A velha natureza é diferente, ela é inclinada para o pecado. E é isso que nós veremos aqui. Meus irmãos, a primeira lição, que nós veremos aqui no capítulo 25, é o seguinte. Tudo o que não pertence ao homem espiritual, deve ser lançado fora. Então, grave isso bem na sua mente. Tudo o que não pertence ao homem espiritual, isso deve ser lançado fora. E olha só o que diz o versículo 5 e o versículo 6 deste capítulo, diz assim. Abraão deu tudo o que possuía para Isaac, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu-lhe presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Então, aqui neste contexto, nós podemos perceber que depois da morte de Sara, Abraão se casou com Quetura, teve filhos com ela, mas o texto fala que ele valorizou a Isaac. E uma outra oportunidade, nós vimos que Isaac, ele representa, tem essa representação também do homem espiritual. Tem uma representação do novo homem que habita dentro da gente. E essa lição, meus irmãos, que fica para a gente. Tudo o que não pertence ao homem espiritual, deve ser lançado fora. E foi o que Abraão, ele fez aqui. Ele valorizou seu filho Isaac, o filho da promessa, e lançou fora aqueles que não pertenciam à promessa. E olha só, da mesma forma que Abraão fez, da mesma forma nós devemos lançar fora tudo o que não pertence ao novo homem. E o Novo Testamento, ele vai nos ensinar isso. Tudo aquilo que não pertence ao novo homem, nós devemos tirar da nossa vida, lançar fora e valorizar o novo homem. Como Abraão valorizou a Isaac. Olha só o que Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9. A valorização do novo homem, tirando tudo o que não pertence ao novo homem. Despojando os filhos que não pertencem à promessa. Despojando fora tudo aquilo que não pertence ao novo homem. E diz assim esse texto, de Colossenses 3, 8 e 9. Agora, porém, despojai-vos, olha, retirai-vos, mandai fora. Igualmente tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só a orientação que a palavra de Deus nos deixa para nós. Tirar tudo aquilo que não pertence ao novo homem. Tire da sua vida todos esses atos pecaminosos. Tudo isso que pertence ao velho homem, retire da sua vida. Assim como Abraão fez, retirando os filhos que não eram o filho da promessa. Mas ele valorizou a Isaac. E é isso que nós também devemos fazer na nossa jornada cristã, na nossa vida cristã. Valorizar a nova natureza. Porque foi ela que nós ganhamos da parte de Deus no dia da nossa conversão. No dia em que nós cremos em Jesus Cristo. Valorize o novo homem que habita dentro de você. Olha só. E retire, despojai de tudo aquilo que é pecaminoso. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui neste texto de Gênesis capítulo 25. E uma segunda coisa que nós podemos também perceber nessa narrativa. O velho homem, meus irmãos, ele nos acompanhará até o dia da nossa morte. Olha só. Nós sabemos que nós, crentes em Cristo Jesus, dentro de nós habita a nova natureza e a velha natureza. Esta velha natureza estará constantemente guerreando contra a nova natureza. E ela só apartará da gente no dia da nossa partida. Ou no arrebatamento. Ou no dia em que nós partimos por meio da morte. Ali, a partir de então, ela deixará de nos acompanhar. E olha só o que diz Gênesis capítulo 25, versículo 7 a 11. E olha só o que diz aqui. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa verice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Abraão, sepultaram no Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Ete, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Note que agora, no versículo 11, Ismael, ele sairá de cena. Agora a história será contada apenas por Isaac. E fala assim no versículo 11. Olha só então o que nós vemos aqui nessa narrativa, a morte de Abraão. E nós vemos aqui os seus dois filhos sempre presentes na sua vida. Ismael, aquele filho que era da carne, que não foi o filho da promessa. Isaac, o filho da promessa que Deus concedeu. E uma outra vez nós vimos ali uma representação, uma figura. Ismael representando o velho homem e Isaac representando o novo homem. Meus irmãos, e note que na morte de Abraão, depois que Abraão foi enterrado, depois que Abraão foi sepultado, Ismael saiu de cena. O versículo 11 fala que Deus abençoou Isaac. Olha só, o versículo 11 focou somente em Isaac, no novo homem. Isso nos deixa uma grande lição. Da mesma maneira como Ismael saiu de cena na morte de Abraão, o velho homem, meus irmãos, graças a Deus, sairá de cena nas nossas vidas no dia em que a gente partir. Ou no arrebatamento da igreja, ou no dia que a gente partirmos por meio da morte. O velho homem deixará de nos acompanhar. Então, somente o novo homem poderá entrar no lar celestial, porque lá não entra nada que é inclinado ao pecado. Então, por isso que o velho homem não pode entrar lá. E aqui nós vemos essa grande lição. Enquanto estivermos aqui, o velho homem estará nos acompanhando. Mas no dia da nossa partida, ele sairá de cena e não adentrará aos portões celestiais. E olha só, uma outra lição ainda que nós podemos tirar aqui do capítulo 25. Meus irmãos, mas enquanto estamos aqui, uma guerra acontecerá dentro de nós. É a guerra do velho homem contra o novo homem. Enquanto a gente estiver aqui na terra, o velho homem, ele sempre estará presente em nossa vida. E olha só o que é de Gênesis, capítulo 25, versículo 21 ao 26. Fala assim. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Olha só, uma luta interior dentro aqui de Rebeca. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse, Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor. Duas nações há no seu ventre. Dois povos, nascido de ti. Se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá o mais novo. Cumprido os dias para que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 70 anos, quando Rebeca nos deu a luz. E aqui nós vemos a história, a narrativa contando a história aqui dos filhos de Isaac e Rebeca. Esses gêmeos, Esaú e Jacó. E aqui, meus irmãos, na nossa interpretação literal, aqui está falando sobre o início da nação de Israel. Jacó, aquele foi o escolhido para dar continuidade à bênção que Deus deu para Abraão. Dar continuidade à bênção que Deus passou para Isaac. E agora ele passará para Jacó. E Jacó formará a nação de Israel. E aqui nós temos essa interpretação literal. Mas nós podemos ver uma aplicação figurada aqui. Nós vimos que esses dois lutavam dentro de Rebeca, quando eles estavam ainda dentro da barriga da mãe. E Esaú, ele vai representar aqui para nós a velha natureza. Jacó, ele representará aqui para nós a nova natureza. O crente em Cristo Jesus tem dentro de si o Esaú e o Jacó. A velha natureza e a nova natureza. E hoje acontece essa guerra espiritual dentro de cada cristão. O Novo Testamento vai mostrar isso para a gente. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, mostra que dentro de cada crente acontece uma guerra espiritual. E olha só o que diz esse texto, falando assim. Olha só o Novo Testamento trazendo essa luz e iluminação aos nossos olhos, mostrando que existe uma guerra interior dentro de cada cristão. A carne, a velha natureza, militando contra os interesses do Espírito Santo na vida do cristão. Eles são opostos e cada um quer dominar a vida do cristão. Para qual desses dois você tem dado espaço na sua vida? Note que existe uma guerra dentro do cristão. Assim como existia uma guerra dentro de Rebeca. Os dois, Esaú e Jacó, estavam militando, brigando dentro do ventre dela. Uma representação da guerra espiritual que acontece na vida de cada cristão. Paulo, ele confessou, e aqui em Romanos, nós vamos ver, ele vai falar como que ele se sentia tendo essa guerra espiritual dentro dele. Olha só como ele fala em Romanos, capítulo 7, versículos 21 a 25. Ele fala que existia essa guerra espiritual dentro dele e ele diz assim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Paulo, ele fala dessa guerra que acontecia no seu interior. Essa guerra entre Esaú e Jacó, entre a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza com seus interesses carnais, inclinando a vida do cristão para aquilo que não agrada a Deus. Para tudo aquilo que é pecaminoso. Mas nós vemos ali a nova natureza que é inclinada para ser obediente ao Espírito Santo. Meus irmãos, diante desse texto, diante do que Paulo diz para nós sobre a guerra interior, que acontece em todo cristão, que acontecia também dentro da vida dele, você pode perceber, você viverá sob, debaixo do controle da mente espiritual, você viverá a sua vida aqui na terra debaixo do controle da carne. De quem que você está vivendo debaixo do controle? Quem está dominando o seu estilo de vida? O Espírito Santo, o novo homem ou é a carne, o velho homem? Será que é Esaú que está dominando o seu estilo de vida? Ou será que é Jacó que está guiando o seu estilo de vida? Então nós vemos aqui uma outra lição. Uma guerra espiritual acontece dentro de cada cristão. E por último, meus irmãos, o que nós podemos ainda ver aqui no capítulo 25. O homem carnal, olha só, o homem carnal sempre, sempre desprezará os assuntos espirituais. Ele não tem interesse nos assuntos espirituais. O homem carnal sempre desprezará os assuntos espirituais. Diferente do homem espiritual, que valoriza tudo aquilo que é espiritual. O homem espiritual, ele valoriza os assuntos espirituais. O homem carnal, ele vai sempre desprezar. E é o que nós vamos ver aqui, se exemplificado na vida de Jacó e Esaú. Esaú representando o homem carnal, Jacó representando o homem espiritual. Um desprezando os assuntos espirituais e o outro valorizando. E diz assim Gênesis capítulo 25, versículos 27 a 34, diz assim. Cresceram os meninos. Então, ele falou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó e Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, aqui nós vemos que aquela bênção que foi passada para Abraão, que Deus abençoa Abraão, em ti serão abençoada todos os povos da terra. De ti formarei uma grande nação. Essa bênção foi passada para Isaac, o filho da promessa. Diante de Isaac também seria formada uma grande nação. Todos os povos, as famílias da terra seriam abençoados através do descendente de Isaac. Essa promessa, essa bênção era para ter passado para Esaú, porque ele era o primeiro filho do casal. Ele era o primeiro filho de Isaac. Mas nós podemos ver aqui no texto que ele desprezou essas bênçãos. Ele não quis saber dessas bênçãos, mas ele preferiu os assuntos que são terreno, aquele prato de lentilha, aquela comida saborosa que é feita aqui no mundo. Ele preferiu aquela comida do que as bênçãos espirituais. Nós podemos ver que Esaú, o homem carnal, desprezou os assuntos espirituais. Diferente de Jacó, que valorizou os assuntos espirituais. Ele valorizava aquelas bênçãos que Deus deu para Abraão e para o seu pai Isaac. Ele valorizava isso. E Jacó representa o novo homem aqui. E nós podemos ver que Jacó, ele foi escolhido então por Deus para ser o pai da nação de Israel. E Esaú, como também diz Romanos capítulo 9, ele foi desprezado por Deus para a formação da nação de Israel. Porque primeiro ele desprezou a palavra de Deus, ele desprezou as bênçãos de Deus. Jacó valorizou as bênçãos espirituais. Meus irmãos, fazendo uma aplicação. Nós podemos perceber que o homem carnal, ele sempre desprezará os assuntos espirituais. Ele sempre desprezará o período de oração. O homem carnal, ele vai desprezar também o momento de leitura da palavra de Deus. Ele despreza a oração, despreza a Bíblia, desprezará, ele não valorizará a igreja, a comunhão com os irmãos da igreja local. Esse assunto não tem relevância para ele. Ele também irá desprezar o assunto espiritual da obra missionária. Isso também não tem valor para ele. Ele também desprezará o assunto de evangelismo. Isso também não tem nenhum valor para o homem carnal. Não tem nenhum valor para Isaú. Ele também desprezará a contribuição financeira. Diferente do novo homem, que ele valoriza tudo isso. Meus irmãos, como que você tem lidado com esses assuntos? Com oração, com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a igreja local, com a comunhão no corpo da igreja local. Com a obra missionária, com o assunto de evangelismo e com a contribuição financeira para abençoar o reino de Deus e a obra de Deus aqui na Terra. Como que você tem lidado com esses assuntos? Você tem valorizado ou você tem desprezado? A partir desses assuntos, como que você trata esses assuntos, você pode notar. Como tem sido o seu estilo de vida? Você tem sido guiado por Isaú ou por Jacó? Você tem sido guiado pelo homem carnal, a velha natureza? Ou você tem sido guiado pela nova natureza que está sempre em submissão ao Espírito Santo? Como que você tem tratado na sua vida esses assuntos? Então aqui são estas as lições que nós podemos tirar aqui de Gênesis capítulo 25. Então nós vemos aqui no capítulo 25 sobre Isaac, ele é valorizado. Vimos aqui sobre a morte de Abraão e sobre Jacó e Isaú. E o capítulo 25 trazendo esse exemplo, essa figura para nós, do velho homem e do novo homem. Que Deus esteja abençoando com a sua palavra as nossas vidas. Vamos orar? Querido pai, obrigado seu Deus pelas lições que nós podemos tirar aqui de Gênesis capítulo 25. Que o Senhor esteja nos abençoando, seu Deus, para que possamos ser guiados pelo seu Santo Espírito. E para que possamos andar no novo homem que o Senhor nos concedeu. Que possamos desprezar o velho homem em nossa vida. Nos despojarmos de toda a obra da carne. Mas que possamos sempre nos revestir do novo homem, andando em obediência e submissão ao Espírito Santo. Obrigado pelas lições. Fale aos nossos corações. E aplique a sua palavra em nossa vida, para que possamos ser obedientes ao Senhor a todo momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. E continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. E que Deus continue falando ao seu coração.